E aí é o canal Realizações, Miguel Justino, nós deixamos mais um vídeo Olha O rapazinho quer sair, quer passear Quer passear o rapazinho ali Você quer passear? Você quer sair? É pra abrir aí? É pra abrir aí, é? Pra abrir aí? É? É? Pra abrir aqui? Rapaz Oi É pra abrir, é? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Rapaz, meu senhor Vou abrir, vou abrir Pronto Alegria A gente tá doentinho É só sucesso, é só alegria O canal Realizações aqui é só alegria A gente tá doentinho 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 Obrigado.